Se eleita for, não vou descrever apenas uma bandeira, porque defendo muitas coisas para a nossa Chapecó. Uma delas é a infraestrutura nos bairros, principalmente, pois nossos bairros estão muito abandonados. Mas também, não só da área da educação, mas defendo que a educação deveria ser o ponto principal na gestão pública. Por quê? Porque é da educação que saem os grandes profissionais.